Meu Deus Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Então passa lá em casa, tô fazendo várias nada Traz o isopor porque hoje a tarde vai dar pra hora Presta atenção que hoje a missão é ficar suave numa boa, tranquila Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa e nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia E hoje eu tô na brisa e nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer 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 Eu tô na brisa Se joga nessa brisa Obrigado.